O gargante Léo Itaperuna, de 29 anos, chegou para reforçar o time no segundo turno da Série B. Em 20 rodadas, o Vila marcou 17 gols e é considerado o terceiro pior ataque da Série B, empatado com o Juventude, também com 17 pontos, e à frente apenas do CRB e do Boa Esporte, ambos com 15 pontos e na zona de rebaixamento. A última contratação do Vila estava no Paraná e já treina com o elenco do Tigrão. Itaperuna chegou ao clube no começo da semana e deve entrar em campo na sexta-feira contra o CRB em Goiânia. Com formação no Fluminense, Léo Itaperuna esteve no exterior e é considerado um atleta de força física e velocidade. O Vila Nova vem de uma derrota para o Havaí em Santa Catarina e corre atrás da vitória em casa.